E a população ribeirinha-valadarense sofre com as consequências das chuvas da cidade. Várias ruas estão alagadas por causa da cheia do Rio Doce. Famílias atingidas estão sendo acolhidas em abrigos temporários que foram disponibilizados pela Prefeitura. A cena se repete. No bairro São Paulo, ruas alagadas por causa da cheia do Rio Doce. A rua Quintiliano Costa, próxima à escola estadual Darcy Ribeiro, parecia uma lagoa. Outra rua que não escapou da inundação foi a José de Tasses. Ainda no mesmo bairro, situação igual na rua Virgílio Gobi, que fica mais próxima do Rio Doce. No bairro Jardim Alice, a rua José Faustino Tebas está totalmente debaixo d'água. O seu Joaquim acompanha a subida da água. Sempre estou monitorando, está sempre olhando para ver. Porque às vezes a gente pode se descuidar um pouquinho, o lará vem e carrega o que a gente tem. O seu Silas mora em outro bairro, mas tem um imóvel na José Faustino Tebas. De perto, ele acompanha toda a situação. É difícil demais, porque a gente está vivendo uma situação, enchendo direto, entendeu? O rio está enchendo muito, solta a barragem em cima, vem para cá, enche para a situação. O ano passado, teve uma situação muito difícil ali, a água chegou de 4,80, entendeu? Agora eu já tentava, não sei que vai subir mais, entendeu? Espera ver se eu rio abaixo, para a gente ficar mais tranquilo, para passar mais tranquilidade. Por causa da situação das chuvas, várias famílias atingidas estão sendo acolhidas em abrigos improvisados pela prefeitura. Um deles é a Escola Estadual Darcy Ribeiro, no bairro São Paulo. Organizando o colchão, a Nivalda é uma das abrigadas. Além de se abrigar, ela também ajuda outras famílias que precisam do lar temporário. Esse ano eu não perdi, graças a Deus não, que eu consegui bater uma laje na minha casa e moro em cima. Só que com meus vizinhos estão desabrigados, eu venho para aqui e ajudo. Ajudo o Craso, o pessoal daqui, né? A comunidade. Só aqui na Escola Estadual Darcy Ribeiro, no bairro São Paulo, tem 57 famílias, totalizando 123 pessoas desabrigadas por causa das chuvas. Toda a alimentação está sendo fornecida pela administração municipal. Como forma de ajudar as famílias que sofrem com a enchente, é realizada uma campanha de arrecadação de alimentos, colchões, materiais de higiene e outros produtos. Todo donativo está sendo recolhido e depositado nesta sala da Univale Campus 1. Bom, além da Escola Estadual Darcy Ribeiro, a Escola Municipal Dona Lina Martelli também é um abrigo improvisado. A unidade está na Avenida Washington Luiz, número 2941, no bairro Santa Rita. Uma informação que acaba de chegar aqui no MG Record, a medição oficial do Rio Doce em Governador Valadares. Às seis da tarde era de 3 metros e 32 centímetros, agora às sete baixou 1 centímetro. Portanto, 3 metros e 3 metros e 31 centímetros é a medição oficial do Rio Doce na régua do Saai, que é referência oficial em Governador Valadares. 3 metros e 31 centímetros está o Rio Doce nesse momento na cidade.